Estamos aqui na casa da nossa convidada de hoje, nossa convidada, né, e a vista da casa dela, né, pra poder descansar depois de um dia de trabalho, né, e isso ela vai contar pra nós porque eu vim aqui olhar, ela tinha falado, eu vim ver, né, comprovar juntamente com você. Então, nós vamos agora conhecer a nossa convidada do perfil de hoje. Muito bem, estamos com ela, Janaína Alves, que nos recebe hoje aqui na sua casa. Obrigada, Janaína. Imagina, eu que agradeço, é um prazer pra mim ter você aqui e a TV Cultura também, um privilégio, né? Pois é, eu que agradeço, viu, pra que você possa falar um pouco da sua vida, falar um pouco do seu trabalho. O perfil de hoje é com Janaína Alves. Janaína Itabirana? Sim, com muito orgulho, muito orgulho, eu sou Itabirana. E sempre morou aqui no bairro Majorlage? Sim. Na verdade, eu sou da Gabiroba, eu sou da família de 10 e eu nasci na cidade. Naquela época, nascer aqui era cidade, lá não era cidade, né? Era considerado retirado. Então, eu nascia aqui no centro, mas sou da Gabiroba, Itabirana, nascida e vivida aqui, quase que esse tempo todo. Pois é, quando você fala Gabiroba, você fala onde tinha lá a fábrica e tudo? Exatamente, com a fábrica da Gabiroba. É interessante que a última casa que sobreviveu da história da fábrica da Gabiroba foi a casa do meu avô, e que hoje não resta mais quase nada dela. Mas, enquanto existia a história Gabiroba, ainda permanecia viva lá a estrutura física da casa do meu avô, que representava um pouquinho, ou fazia lembrar um pouquinho da fábrica da Gabiroba. Pois é, mas aí me vem uma pergunta. Então, quer dizer que Gabiroba virou um nome ou é sobrenome? Não é sobrenome, é por causa do bairro. E a família, como morava lá, todo mundo é do Gabiroba. E ficou Gabiroba. Ah, que acabou ganhando o apelido de a família dos Gabirobas. Porque a gente, acho que estava muito ligada, né? A história da fábrica. Meu avô, quando acabou a fábrica e... Mas a fábrica era da família? Não, não era da família. A fábrica era no Gabiroba, onde vocês residiam. Exatamente. E meu avô, quase que minha família, meus tios e as minhas tias, todos trabalhavam na fábrica. Quando acabou a fábrica e parece que faliu, ou fechou, eu não sei muito bem a história, eu tenho medo de comentar fatos sem muita veracidade, né? Mas, quando acabou, meu avô ficou tomando conta do que sobrou de lá. Ele trabalhava lá e ficou tomando conta, até que depois virou ruína, né? Tá, e você nasceu aqui, mas morava lá. Você lembra de alguma coisa? Não, infelizmente não, porque, na verdade, eu saí de lá... Eu fiquei... Minha infância ficou aqui, na cidade. Eu convivi muito pouco lá. Me lembro, sim, dos eucaliptos que tinham na entrada, naquela estrada. Era lindo, muito. E como eu era criança, eu enxergava aquilo ali como uma encidão, né? Igual a história do pé de feijão, né? Eu achava que aquilo era um mundo, que os eucaliptos iam sair lá no céu. Eles eram enormes. Então, eu tenho poucas lembranças disso. E do pomar da casa do meu avô também, que tinha muita manga, muita fruta, isso eu me lembro. Agora, quando é que você veio mesmo morar aqui na cidade? É, na verdade, eu já tinha três anos de idade e já estava morando na cidade. A gente morou na Rua São José, nós moramos muito lá na Catedral, no centro. E que eu lembro com muita alegria, porque era uma época onde aconteciam as coroações, né? Tinha o padre do Zelopão, e aí tinha todo um ritual da Semana Santa. Então, a gente morou ali naquela pracinha mesmo, perto da casa do Zelopão e perto da igreja, da catedral que caiu. Então, eu me lembro muito bem disso. Da época de coroar Nossa Senhora, eu que colocava a coroa para Nossa Senhora. Então, tinha essa história. Onde era a sua casa? Ela ficava entre a farmácia e entre o museu. Era um beco no fundinho, assim, eu morava, sabe, no fundinho ali, lá no fundo. Tinha um quintal enorme, muito gostoso, muito lá no fundo. E a gente morava bem... Já não faz mais parte da família. Na verdade, nós morávamos, era de aluguel, não era residência própria. Mas é uma lembrança muito boa. É, muito boa, muito. Inclusive, como eu te disse, das festas religiosas que aconteciam, que era assim, passavam aqueles homens. Eu me lembro que minha mãe mandava a gente esconder que passavam aqueles homens com aquela vestimenta branca, né? De olhos furados, assim, vazados. É mesmo? Sim, exatamente. Tinha aquilo. Pois é, mas é... Na minha infância, tinha aquilo. Gente, eu não sabia disso, né? Você sabia disso? É, sabe? A gente ficava morrendo de medo, tinha que esconder. Já havia alguma coisa em filme, né? Mas eu não sabia mesmo que aqui já havia acontecido, né? Acontecia, sim. E era um ritual muito bonito. As rezas, as quermesses, né? Que tinha na época. A questão da coroação. Era um respeito muito grande. Era uma festa muito suntuosa. Mas eu era criança ainda. Naquela época eu tinha sete, seis, sete, oito anos. Aí já no primário, né? Você estudou onde? Ah, orgulhosamente na escola estadual Coronel José Batista. Tertinho de casa. Tertinho de casa. Lembra de uma professora, assim? Lembro. Nossa, várias. Que você tem uma afeição muito grande, que guarda lembrança. Eu me lembro de Leda, a família das marinas, né? Da Marina Bragança. As filhas da dona Marina Bragança. E, bom, eu me esqueci o nome, mas a dona Leda, Leda, com certeza, um fato, um fato, um fato, um fato, dessa época. Vou falar do padre Zelopão. O padre Zelopão, a gente era criança e ele ficava no andar de cima da casa dele. E tinha uma cancela que impedia que as pessoas subissem escada sem que antes ele liberasse. Então, a gente... Era uma portinhola, né? Você entrava. Eu lembro disso. Será que tem ainda? É, não sei se com essa reforma ainda existe. E aí, as crianças gostavam muito de ir lá, mexer com ele, tocar a campainha. E ele ficava bravo, sabe? A gente fazia questão de ir lá, tocar, mexer com ele e sair correndo. Mas eu conseguia tocar e ele me recebia. Então, ele me pagiava muito. Eu tenho um apreço muito grande. Ele é uma figura muito presente na minha infância. Jonaína. Ele te chamava assim? Exatamente. Aquela voz forte, né? Era. E eu era a única criança que ele deixava entrar lá. Aí, ele deixava entrar, tomava café com a irmã dele. E, sabe? Era muito afetivo comigo. E aí, depois que eu entrava, ele deixava as outras crianças entrarem. Aí, a gente entrava. Ia ver os quadros, né? Que eram lindos. As peças, os cachiçais, as peças religiosas. Sim, que ele mantinha, né? Mantinha. Mas, logo, logo, ele ficava brava. E agora tá bom, tá bom. E aí, a gente tinha que ir embora. Ah, pra sua casa. É, isso mesmo. Mas, isso é marcante. Isso é interessante. Eu gosto muito. E a figura dele acompanhou. Mais tarde, eu fui estudar na Enza. E eu continuei sendo carinhosa com ele. Eu vou dizer assim, eu carinhosa com ele. Ele era diretor, né? Ele era diretor. E eu me lembro que um... As meninas pela passarela e os meninos pela escada. Pelo menos, eu não estudei na Enza, gente. Mas, eu sei disso porque as histórias do padre Zelopão são contadas até hoje. E aí, prova disso, a Janaína, né? Ele era muito rigoroso mesmo. Eu me lembro que no corredor, quando eles apontavam, padre Zelopão, padre Zelopão, todo mundo entrava. Em questão de segundos. Impressionante como a figura dele era muito marcada pela presença do autoritarismo, né? E do respeito. Verdade. Atrás do autoritarismo. Mas, continuando a falar, eu me lembro que uma vez ele fez o aniversário. Na festa de aniversário dele, eu fiz uma carta. E eu li essa carta. E aí, eu escrevi, contei a história dele, da presença marcante dele na minha infância. De como ele era para a escola e tal. Foi um discurso, na verdade. E ele ficou muito emocionado. Eu me lembro, no pátio, todo mundo na frente. Todo mundo aplaudiu. E ele ficou emocionado. Ele chorou. Quer dizer, para comover o padre Zelopão, que era aquela figura dorona, brava, rígida, né? Então, eu gosto muito de pensar que eu tinha um afeto grande por ele e que ele correspondia a esse afeto. Isso é bom, né? Ótimo. Agora, as lembranças, elas estão aí para que todos nós possamos saber que vivemos coisas boas, né? Não é verdade? Agora, conta para mim. Você foi para a Enza. E aí, veio momentos de tomar decisões da sua vida. É. Aí, eu fiz o curso normal, né? Estudei lá primeiro, segundo grau. Terminei o curso normal lá, normalista. E aí, e agora? Mercado de trabalho. E aí, eu tive uma oportunidade que eu fui trabalhar como secretária na Secretaria da Enza. Da escola da Enza. E, paralelo a isso, eu descobri que tinha um curso de educação física em Belo Horizonte e eu gostava muito de fazer ginástica. Eu adorava fazer ginástica. Você baliza na escola. 7 de setembro, sair com aquele bastão de colã, aquela coisa toda. Então, eu já... Por essa identificação com essa fase de garota de fazer ginástica, fanfarra e desfile 7 de setembro, eu descobri esse curso e pedi à minha mãe, que eu gostaria de fazer. E aí, eu fui para BH. Fui para Belo Horizonte, para o CEDEF, fazer um curso. E terminei esse curso, voltei. E quando eu voltei, surgiu a oportunidade, ou seja, precisaram de uma pessoa que tivesse curso de educação física para substituir Maria Leandro, que ia tirar uma licença de saúde. E me chamaram. E essa foi... Começou a minha trajetória. Foi a minha oportunidade. Ué, mas Maria Leandro já foi professora de educação física. Sim. Não sabia, Maria Leandro. Demais. É, pessoal, sabe por quê? Eu não apresentei como deveria, porém, é porque eu quero que ela própria conte. Porque agora ela citou Maria Leandro. Maria Leandro também, assim como a Janaína possui uma academia, Maria Leandro também já teve a Academia Leandro aqui na cidade. Foi. A Academia Leandro foi a pioneira na cidade. Inclusive, ela escreveu história, história de dança, história de judô, história de uma série de coisas que surgiram com a Academia Leandro. De educadora física, né? A dona de academia, quanto tempo? Bom, aí, paralelo aos cursos de educação física, eu fiz o curso de letras. Minha colega. Eu fiz letras. Então, aí veio o lado da arte, né? Dessa coisa toda que eu gostava. Aí, lecionei também na área a cadeira de português, inglês e educação artística. Então, eu trabalhava com educação física e com as disciplinas da cadeira de letras. E também dava aula nos clubes. Porque aí, como educadora física, você não dá aula para o grupo tal? Aí eu comecei dando aula no atlético, dando aula no clubinho. Aí eu mudei para uma casa que foram passando os anos. Eu mudei uma casa, fiz um estúdiozinho debaixo da minha casa. Mas, enfim, quando eu assustei, eu dava cinquenta e duas aulas por semana. Nossa! Cinquenta e duas aulas por semana. A atividade física, ela é viciante. Ela é prazerosa e viciante. E a cada aula que eu dava, era um prazer e eu queria mais e mais e mais. Então, não se percebe. Eu não percebia que eu tinha uma sobrecarga de trabalho. Hoje, quando eu falo isso, eu falo assustada. Assustada mesmo. Mas eu não percebia tanta carga. E foi um período onde eu estava tendo meus filhos. Meus filhos eram pequenos. Eu fui conduzindo o filho, ensinar a tarefa, levar para a natação. Dois filhos. Futebol e não sei o quê. E espetáculo de dança e isso e aquilo. Enfim, foi um período que eu trabalhei muito. Muito. Eu diria que eu não aconselho que ninguém faça isso mais. Pesou em algum momento? Pesou. Pesou sim. Hoje eu percebo que sim. Não precisava ser tanto. Mas eu não... Talvez naquela época eu não tivesse percebido. Porque eu fazia o que eu gostava. Agora me conta. Nessa época, você pesando antes e o agora. O que você vê que mudou na forma de trabalhar o físico, o corpo, dentro da sua área? Que você define e coloca a gente de uma forma mais feminina. Estou falando assim, de cadeira, viu gente? Olha, mudou muito. O fitness, a gente chama de fitness, a área dos educadores físicos, a área de esporte e saúde, evoluiu demais. Hoje você consegue um resultado rápido com pouco esforço. A tecnologia, a ciência, a educação física virou uma ciência. Até então não era ciência. E essa ciência trouxe descobertas e tecnologia que facilita muito o nosso trabalho. Além disso, a informação está aí. E a informação, junto com o conhecimento técnico teórico, junto com as descobertas científicas, associado ao que a pessoa busca, não tem erro. O resultado é rápido, efetivo e duradouro. Se a pessoa quiser. Só uma coisa, a Janaína, ela sente que precisa se cuidar pela profissão que exerce? Com certeza. Primeiro que eu sou aquilo que eu penso. Eu sou aquilo que eu faço. Eu sou aquilo que eu sinto. Então, o meu corpo é a resposta do que eu acredito. Da minha concepção, da minha filosofia de trabalho, dos meus conceitos, dos meus valores. Então, assim, eu preservo muito a minha saúde. Minha saúde, o meu corpo físico, é o meu tesouro. É a minha preciosidade. Eu não abro mão disso. Cuido e muito. Eu tenho uma alimentação saudável, equilibrada, horário para alimentar. Eu não bebo, eu não fumo. Eu evito, ultimamente, nesse último ano, eu estou evitando comer quase que zero de industrializado. Minha resposta está vindo, porque eu não sou nova mais. Eu tenho 54 anos. Então, assim... Linda, maravilhosa, enxuta, né, gente? Definida. E eu vou falar assim. É uma pessoa que tem um rigor naquilo que passa para a gente. Da mesma forma que passa, ela nos exige. E essa exigência se faz necessária. Sim. E é necessário. Para que... A exigência é necessária para que você possa alcançar aquilo que você almeja. E eu não estou dizendo um corpo esbelto, mas estou dizendo saudável. Saúde. É isso que importa. Quando você fala de que eu passo com exigência, na verdade, eu falo com propriedade. Sabe, eu gosto de mostrar para as pessoas que não tem como ser mais ou menos. Gente, eu não estou falando que ela é brava, não. Estou dizendo, assim, que é o que eu gosto dela, eu acho correto, né? Então, eu preciso de alguém que pegue no meu pé. Na verdade, existem pessoas que têm dificuldade de ir à frente com a atividade física. Você me perguntou, há alguns minutos atrás, qual a diferença que tem da atividade física para hoje. O que tem é o seguinte. As pessoas que eu trabalhei há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, são pessoas que faziam atividade física tranquilamente. O que se propunha era feito, porque se não tinha o perfil ou a condição de exercer, você propunha que a pessoa desenvolvesse aquilo e ela desenvolvia e evoluía em frente. Hoje, o que nós temos são pessoas que não têm, às vezes, um perfil que te possibilite já adiantar o processo. A gente tem que começar do zero, do nada. As pessoas que caminham pouco, fazem pouca atividade física, não fizeram esporte na infância, não jogaram peteca, não correram na rua, não jogaram de bicicleta, não brincaram de queimada. Aquelas brincadeirinhas. Pois é, eu te pergunto, quer dizer, eu vou falar duas coisas e você me responde. Bem, então aí podemos pesar na balança o seguinte. Aquela pessoa que teve uma infância rodeada por brincadeiras, coisa que não se usa hoje e que fez uma alimentação da forma que há 40 anos se fazia, que a alimentação era natural, que hoje, igual você falou sobre os produtos industrializados, que não tem jeito, não tem como. O fast food que as pessoas amam, os adolescentes amam. Esta é uma diferença que pesa muito no físico? Pesa, mas isso não quer dizer que a pessoa não tenha resultado, ela pode mudar. A gente pode mudar o padrão, os valores, né? Então, ou seja, se você tem esse perfil hoje, ele não precisa ser o mesmo perfil amanhã. Pesa sim, porque a pessoa que brincou, que correu, que fez esporte, ela já tem uma história, ela já tem uma referência de atividade física. E ter que começar tudo do zero é difícil para qualquer um. Tudo que a gente começa, independente de ser atividade física ou não, e que é desconhecido, e que a gente não tem um domínio, ele pesa. Pesa no emocional, pesa na vontade, pesa no estímulo, na motivação. Então, independe se é só atividade física. Vamos dar um exemplo palpável. Eu não dirijo, né? Se eu não dirijo, eu vou ter que começar a aprender a dirigir. É a mesma coisa atividade física. Eu não faço atividade física. Então, eu vou ter que aprender a fazer atividade física. E é isso que é preocupante, porque às vezes a pessoa não tem noção de que ela vai para uma academia, não é para fazer atividade física. Ela vai aprender a fazer atividade física. É a escola do corpo. Nós falamos da Janaína professora, falamos da Janaína dona de uma academia. Vamos falar da Janaína administradora no momento em que o mundo passa por essa crise, essa crise econômica. me conta, como que você está passando por essa situação? Como está a forma de você gerir a sua empresa? A situação não é muito fácil. Não só para mim, para todo mundo. Eu acho que de todas as crises que eu já vivi, eu estou no mercado do trabalho há 35, 36 anos. Essa é a pior crise. A pior das piores. E espero de que a gente saia lá na frente melhor. Agora, o que eu acho de bom nisso? Eu acho que o melhor é a gente aprender a se reinventar. É o aprendizado. O que eu posso fazer para que eu consiga dar ao meu cliente o produto com qualidade, com preço, para que ele não abra mão desse produto que eu vendo? É adequar. É o que a Corpialma tem feito. É adequar à situação do momento. Buscar produtos que sejam acessíveis, formas de que o cliente, o nosso cliente ou qualquer um que queira ser, tenha a possibilidade de ter acesso à atividade física para cuidar da saúde ou da estética, sem abrir mão do orçamento, que isso não saia do orçamento dele, que esteja no orçamento dele. Agora, o que nós não podemos deixar de pensar, Sandra, é que, olha, eu costumo falar com meus clientes, gente, em época de crise, o que a gente precisa mais fazer é atividade física e ter fé. Por que fé? Porque sem fé, se a gente não tiver um otimismo, uma fé, alguma coisa, uma pessoa sem fé é complicado. Não é? Não importa qual seja ela. Qual seja a fé ou a religião que professe. Não importa. E atividade física eu vejo como um aliado ao processo. Se eu estou desempregado e eu me acomodo, fico em casa, não vou fazer nada, eu vou dormir, vou ficar vendo TV, eu vou me acomodar. Eu vou perder minha condição física, vou perder meus estímulos, vou perder contato social. Quando eu estiver no mercado de trabalho, eu estou desatalizada, triste, provavelmente, meio sem referência social e fora de forma. Como é que você enfrenta um desafio assim? Verdade. O que é mais importante é que a gente tenha a certeza daquilo que a gente não quer. Todo mundo fala assim, mas você tem que definir o que você quer. E eu acho que a gente tem que definir o que a gente não quer. Porque quando você define o que você não quer, você exclui aquilo que você não quer e aí você realmente, o que você quer vem. Quando você não sabe o que quer, o que é que acontece? Qualquer coisa que vem é lucro. Eu não sei. Eu não tenho definido o que eu quero, o que eu não quero. Então, o que vem, se eu não sei, é lucro. Então, é muito importante que a gente defina muito assim, olha, eu defini, eu quero isso e eu não quero isso. Eu não gosto disso. Eu não vou seguir esse caminho. É sempre definir para você ou não. Para você primeiro. Porque aí você vai atrás do sim. Uma grande alegria. Grande alegria. Eu estou próxima, tem uma alegria muito grande. Mas assim, eu sou muito feliz com os meus filhos. Eles, para mim, representam alegria. E a minha profissão, eu não posso reclamar. Eu conquistei muita coisa. A cidade, Itabeira, as pessoas. Eu quero agradecer muito as pessoas que confiaram esse tempo todo no meu trabalho. São 35 anos no mercado de trabalho. Eu tenho clientes que estão comigo há quase. Eu tenho alunas que são minhas alunas há 30 anos. Fidelidade, quer dizer, né? Então, eu tenho essa felicidade de... Do meu trabalho. A minha família e tudo. Mas eu vou ter uma alegria daqui a uns dias. Que é o meu primeiro netinho. Então, eu estou contando com uma grande alegria que está chegando. Mas eu não posso deixar de falar. As minhas conquistas. Na minha profissão. De onde eu vim? Eu vim de uma família muito humilde, muito simples. Nós somos 10 filhos. E dos 10, só eu e mais outro tem curso superior. Eu vivi uma dificuldade muito grande. Eu passei fome. Eu não tive o que comer. Eu não tive onde dormir. Eu não tive... Eu passei frio. Foi uma época muito complicada. Eu arranjei um emprego com 15 anos. Eu... Posso falar? Pode, claro. Eu passei na João Pinheiro um dia. Ia para o curso normal de manhã. Quando eu voltei à tarde, meio-dia. Parei no Rei dos Retalhos. E chamei o diretor de lá, o gerente. Falei com ele, contei a minha história. Olha, eu tenho 15 anos. Não posso trabalhar. Preciso muito trabalhar. Minha família estava tendo dificuldade. Era minha mãe, minha irmã. Eu e mais dois irmãos só em casa. E realmente, estávamos sem nada para comer. E ele me deu um emprego. E aí eu fiz o primeiro ano, o segundo ano. Eu estudava de manhã, eu trabalhava à tarde. Terceiro ano. Quando eu formei e terminei, ele me chamou para ser gerente da loja. Ah, que lindo. Nossa, confiou no trabalho. Viu o seu crescimento no dia a dia, né? O que que foi? Luiz Antônio Bismarck. Eu tenho que agradecer muito a ele essa oportunidade. Então, depois de toda essa história que você nos contou, e você pesa e pensa o que de tudo isso da sua vida? Nossa. Conquista. Conquista. Eu hoje tenho passado muito perto das pessoas e abraçado muito as pessoas. Principalmente as pessoas que fizeram parte da minha história. Eu perdi uma primeira filha. Eu tive três filhos e perdi a primeira filha. Foi um período difícil, muito complicado. E as pessoas que estavam perto de mim naquela época, que me deram colo, que me deram, sabe, a família em si, todos. São pessoas, peças importantes na minha vida. Então, quando eu olho para trás, eu agradeço e agradeço. Muito. Muito. E vejo as figuras que foram importantes em cada etapa da minha vida. E, às vezes, quando eu não lembro e passo por elas na rua, eu faço questão de ir lá e dar aquele abraço apertado, sabe? De amor. De amor. Porque a gente só consegue as coisas na vida quando tem amor. Quando a gente recebe amor e quando a gente dá amor. E quando a gente encontra esse sentimento, a vida fica mais fácil. Então, quando eu olho para trás, o que eu vejo? Amor. Amor das pessoas, amor dos meus alunos, amor das pessoas que trabalharam comigo, das pessoas que estiveram envolvidas em todos os projetos que eu exerci, das pessoas que acreditaram em mim, das pessoas que eu conseguisse ensinar alguma coisa, passar alguma informação, passar algum valor. E, ao mesmo tempo, não posso deixar também de aproveitar a oportunidade e pedir desculpas às pessoas que eu passei na vida delas e que eu não consegui também ser essa pessoa que tinha que ser. De repente, eu faltei com alguma coisa, eu falhei em alguma coisa. Que essas pessoas me desculpem. Porque a gente não consegue ser perfeito. E ninguém vai conseguir ser perfeito. E a gente atropela algumas etapas da vida mesmo. E se, naquele momento, eu atropelei alguma pessoa, ou magoei, ou não fiz da forma que tinha que ter sido feito, ou não foi da forma que a pessoa gostaria que eu tivesse sido feita, que essas pessoas me desculpem. Então, duas coisas, agradecimento e pedido de desculpas. Eu que vou agradecer esse despir, porque ela abriu as portas da casa, contou sobre a vida. Fizemos o perfil com Janaína Alves. E eu agradeço muito ter a oportunidade de conhecer muito do seu lado, que eu não sabia. Sucesso sempre para você. Que Deus te abençoe. E muito obrigada. Obrigada a você. Estou muito, muito, muito feliz de ter recebido vocês aqui. Obrigada. Demais. Obrigada mesmo. Janaína, a gente preparou esse café aqui para todos nós. Para você que está aí. E para nós aqui, o Matheus, eu. Mas não poderíamos deixar de registrar, porque no momento do café, ela continuou nos contando fatos da história. E me chamou muita atenção, mas eu não poderia guardar só para mim, ou o Matheus só para ele. Não é isso? Janaína, conta para a gente sobre essa história aí do grão-mestre de capoeira. A Corpiama foi pioneira em trazer a capoeira para Itabira. Pioneira como outros. Outros, né? Com outras modalidades. E naquela época, a gente trouxe nada mais, nada menos do que o grão-mestre Dunga. Para ser professor da Corpiama. E no Brasil, existem apenas dois grão-mestres. Ele e um da Bahia. E ele foi o nosso professor aqui, o mentor ou o coordenador da ideia. Na época, bombou. Nós tivemos alunos até. A gente ia para João Pinheiro, parava João Pinheiro. E era roda de capoeira. E era batizado. E era intercâmbio. A gente ia para Belo Horizonte, eles vinham para cá. Enfim, a cultura da capoeira veio através nada menos, nada mais do que o grande grão-mestre Dunga. Que é, assim, fantástico hoje. Quem consegue fazer aula e ser professor do Mestre Dunga é fantástico. A festa no Mineirão. A festa no Mineirão foi o seguinte. Foi o aniversário do Mineirão. E eles queriam comemorar com grupos de dança. Eles nos procuraram em Itabira. A Corpiama e a Corpiama foi lá dançar na festa de aniversário do Mineirão. O desfile com o Zeca Perdigão. Estou lembrando. É, porque a gente trabalhava com o desfile de modelo e manequim. E nós chamamos o Zeca Perdigão para fazer o desfile. E trouxemos um grupo de meio que sócio do menudo. Teve show de dança. Um espetáculo lindíssimo. As meninas bem produzidas. Um cenário lindo. A maquiagem meio futurista. E, assim, meninas que saíram e que seguiram carreira. Nós temos pessoas aqui em Itabira hoje que são modelos profissionais e que partiram e que saíram da Corpiama como modelo profissional. Nossa, que maravilha. Obrigada, viu, por mais esse momento. Imagina. Histórias são para ser contadas e partilhadas mesmo, né? Divididas com as pessoas. Obrigada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma